A Comissão Europeia deu luz verde à fusão da Glencore com a Strata, que vai criar um gigante do setor mineiro. Mas há condições. A Glencore tem de renunciar ao acordo com a Belganir Star sobre venda de zinco e renunciar à cota que detém na empresa. Bruxelas quer assim garantir que não haverá manipulação de preços. Para a fusão se concretizar, falta agora o aval das autoridades chinesas e sul-africanas.